O motorista de caminhão morre carbonizado depois de sofrer um acidente na manhã de hoje. Vamos ver a reportagem agora. Um grave acidente na PR-170 na cidade de Bituruna por volta das seis e meia da manhã desta segunda-feira deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos. Dois caminhões acabaram colidindo. Um deles carregava papel e o outro carregava tora, que com a força da batida acabou pegando fogo. As equipes do SAMU e da Defesa Civil lá da cidade de Bituruna foram acionadas imediatamente para dar apoio e também prestar os primeiros atendimentos lá no local do acidente, que fica a cerca de oito quilômetros da área urbana do município. Quando chegaram lá, conseguiram socorrer com vida ainda o motorista do caminhão que transportava papel e ele foi levado para o Hospital São Vicente de Paula. Já o outro motorista do caminhão que pegou fogo, que transportava madeira, não resistiu e acabou morrendo carbonizado dentro do caminhão. O trânsito ficou bloqueado na PR-170 nos dois sentidos durante a manhã, até a retirada dos veículos e a limpeza do local.